É o bicho, ela é o PH Shake, ai mano eu sou teu fã, uns 4 anos que eu já passei e sempre ouvi falar bem de você A aspiranha sempre fala bem, né? A aspiranha tá... NK faz a beleza, que ela sempre fala bem Mas você sumiu não ouço mais falarem de você, onde você tá bebê? Onde você tá bebê? Não sei o que aconteceu, perdi nossas conversas Quantas meninas eu peguei concentrado pensando nela Mas você sumiu não ouço mais falarem de você, onde você tá bebê? Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Que se um dia eu te ver, bota a chata pra subir, bota a chata pra você Que saudade de você Que saudade de você NK faz a beleza Se um dia eu te ver, bota a chata pra subir, bota a chata pra ser Que saudade de você Té na ideia? NK faz a beleza Hã? Té na verdade Aspirando Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá bebê Não sei o que aconteceu, perdi nossas conversas Quantas meninas eu peguei concentrado pensando nela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá bebê Que saudade de você Que saudade de você E se um dia eu te ver Bota a chata Subi, bota a chata pra você Que saudade de você Que saudade de você E se um dia eu te ver Bota a chata pra você Bota a chata pra você Que saudade de você NK, faz a culpa DJ NK, eu quero te dar hoje, tá? NK, faz a culpa A chata pra você NK, faz a culpa A chata pra você Amém.